olá pessoal tudo bem eu sou o leandro e hoje eu vou ensinar vocês a como ganhar dinheiro no tic toque antes de começar já lembre de deixar o seu joinha se inscreveu no canal para que você possa acompanhando as novidades ok então vamos lá aprender como ganhar dinheiro no tic toque antes eu já deixei o link precisa baixar o app na descrição e também o código para vocês inserir quando vocês abaixar e com esse código que já começam ganhando então vamos lá para o app para vocês entenderem melhor como funciona vocês vão entrar aqui no app no canto superior vocês vão aqui em eu no canto superior vocês vão aqui nessa moedinha funcionar bom então aqui já são um saldo que eu tenho reais do que eu fiz aqui essa escrita escrito roubens que tem cinco mil roubens é só as atividades que eu fiz hoje né e aqui vai ter diário essas atividades que você vai fazer e você vai ganhando diariamente você pode clicar em cima já ir e fazer atividade né e são essas aqui todo dia são essas cinco atividades quer se compartilhar essa página se assistir vídeo 10 minutos 20 minutos e postar um vídeo e também assistir um vídeo de 3 minutos então esses dois últimos já fiz falta esses outros aqui para ganhar esse valor do dia aí se fizer todo dia você vai acumulando até o final do mês você vai tendo essas atividades para fazer então vamos aqui no saldo aqui em retirar tem duas maneiras você retirada vocês podem tirar por conta bancária ou pelo paypal vocês têm que ver que também tem uma taxa que cobra tem que ver qual compra menos ou dependendo do banco até não cobra aqui são os meus ganhos né já convertido para reais na atividade que eu fiz já três 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 trinta e um dia primeiro eu nem estou fazendo direto eu já tenho quase cinco reais vou voltar aqui aí essa promoção só vai valer até o final desse ano essa de você poder tá ganhando dinheiro aqui aqui em convidar deixa eu carregar você vai você pode copiar ou né copiar o código do convite enviar para as pessoas por esses opções aqui whatsapp facebook aqui tem mais opções nesses três pontinhos é porque tem que mandar o código que quem recebeu tem que colocar ele porque com esse código você ganha dois reais e seu amigo que o familiar que colocar esse código vai ganhar um e dez ou seja ambos vão ganhar e também tem essa alta a terceiro passo se ele usar mais alguns dias você também ganha de três a nove reais mas o principal esse na hora que abaixar você já colocar o código porque os dois já ganha tá legal então lembrando eu deixei na descrição o código para você já baixar colocar esse código já começar ganhando e caso ficou alguma dúvida vocês podem deixar nos comentários que eu respondo vocês até a próxima tchau